E aí, rapaziada, firmiza? Estamos juntos na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo super insano e muito top, é, brand news, muito novo, pelo menos aos olhos aí do público, né, dos telespectadores, vou estar mostrando nesse vídeo como colocar rodas F1 em aeronaves, ou seja, fazer uma aeronave moded, tá galera? É, há muito tempo que esse glitch já existe, porém, galera, é, muita gente não soltou, principalmente eu também, não soltei, justamente pra gente estar preservando o método. Mas agora, parece que, tá galera, já está lá no Seven Sins, o glitch das fichas voltou, é, um demente qualquer aí, foi aí, tá galera, está prestes a estragar o BF, que é um método com dois consoles ou com a ajuda de um amigo, utilizando o NetCurt. Então, por isso, eu resolvi trazer, antes que dê qualquer M pontinhos aí, tá bom? Olha só o veículo, tá galera, que o amigo vai estar me passando, é esse quadriciclo, que a gente compra lá na World Stock, né, da DLC. Por quê? Porque com ele, a gente consegue colocar rodas de F1 e rodas BNs. As motos comuns, não dá pra fazer isso, então, a melhor opção é esse quadriciclo. Olha só, nós já estamos bugados no GC2F, eu, principalmente, né, já estou bugado numa sessão de convite, ok? Ok? É, se você não souber bugar, o link está aí abaixo do vídeo, beleza? Bom, feito isso, que a gente já está bugado aqui, tá galera, já chamei o meu centro de operações móvel, ok? É, e dentro do centro de operações móvel, a gente precisa ter um veículo que a gente vai estar perdendo, porque a gente vai pegar primeiro a moto, né, o quadriciclo moded do amigo. O que mais que a gente vai precisar pra estar fazendo esse glitch aqui? O hangar, galera, exatamente. E o hangar precisa estar completamente cheio, seja ele com asa deltas, né, enfim, asa deltas, não, né? Asa deltas, ou então, buzzard, né, ou então os buzzard, tá galera, de ataque, ultra leve que eu quis dizer. E vejam só galera, que na primeira posição é que eu indico, tá? A gente vai deixar esse ultra leve que a gente vai estar perdendo, ou então um buzzard, tá? Na primeira posição, depois eu vou explicar o porquê, ok? Agora eu vou abrir o menu de interação, tá? E vou solicitar o veículo que está dentro do meu centro de operações móvel. Olha galera, eu fazia este método de outra forma, mas aí um parceiro meu aí, tá galera, conseguiu de outra forma fazer este glitch, tá? E aí ele me passou as dicas que é muito top, tá galera, e muito insano, tá bom? Então, o nome dele é o Chuninho, exatamente, Chuninho, o nome verdadeiro é o Nélio Miranda, mas a PSN é Chuninho, ok? Forte abraço aí, obrigado Chuninho pela dica insana. Então, vamos bugar aqui na traseira do com, o amigo fez o processo todo de ficar no mapa, ele foi expulso, tá? Eu vou afastar aqui e deixar a moto, e agora a gente vai pegar o quadriciclo. Se você já tiver um quadriciclo lá dentro, tá galera, do centro de operações móvel, é mais fácil, tá bom? Mas está tranquilo. Olha só, venho no Franklin umas três vezes, venho aqui, clico para entrar sozinho, faço o esquema para estar pegando normalmente o veículo aqui do amigo, né? E a gente cai no limbo, assim que a gente cair, a gente sobe no veículo e a gente será puxado para dentro do centro de operações móvel. Bom, o quadriciclo já está pronto. Lembrando, este é um glitch de duas partes, tá galera, que eu vou mostrar na sequência a segunda parte, ok? Estamos primeiro fazendo aqui, é mandando a moto, né, o quadriciclo lá para dentro. Então, olha só, agora eu vou solicitar uma outra moto que esteja em qualquer garagem, tá? Menos no motoclube, ok? Então eu solicitei essa fagio mesmo, o amigo vai subir aqui, vai ficar lá no option, eu vou colocar a setinha da direita e confirmo o armazenamento, ok? O que eu faço agora? Eu devolvo a moto, ok? Olha só, devolvi e através do menu de interação, vamos solicitar aquele buzzard, tá galera, aqui ó, em veículos, solicitar a aeronave pessoal, tá? Ou então o ultra leve que está na primeira posição. Eu vou solicitar ele aqui, ok? Ele vai aparecer no mapa, obviamente, bem aqui ó, é onde as aeronaves spawnam, né? Aqui ó, na beirada do córrego, já spawnou, ok? E agora galera, o que eu vou fazer? Olha só, o amigo já trouxe para mim aqui um carro de NPC, que a gente pode pegar qualquer carro de NPC. Então olha só, vou fazer o mesmo esquema, clico para entrar sozinho, né? Faço o bug aqui, caio no limbo e vou entrar no carro de NPC, ok? Pode ser um veículo do amigo também, não tem problema não, ok? Então, a primeira parte do glitch já está completamente pronta, ok? Olha só, para a gente chamar, vai ser pelo motoclube, tá galera? Não tem como chamar a aeronave pelo motoclube. Então, olha só, vamos lá. Vou simular a compra de um veículo aqui, de uma aeronave qualquer, para mostrar, tá galera, que lá dentro do hangar, a nossa Versus, que é a moto moded que eu peguei do amigo, está na primeira vaga, ok? Então, primeira parte completa, e só lembrando, só dá para fazer com aeronaves que entrem dentro do hangar. Não vale a aeronaves da Pegasus, a não ser que você faça pelo DMO, ok? Então, está aí galera, esta é a primeira parte e vou mostrar agora a segunda parte, que muitos já conhecem, tá? A gente vai necessitar de ter o NetCut, dois consoles ou ajuda de um amigo, o processo todo, tá galera? O amigo ou o segundo console já fez o login na sua conta, já está lá no modo história, só aguardando a vez dele entrar, ok? Então, eu já dei um corte aqui, vamos para a segunda parte. Vejam que eu estou aqui, bem na porta da Los Santos Custom, aqui do centro da cidade, tá? Mas dá para fazer em qualquer Los Santos, eu prefiro fazer nessa aqui mesmo, tá? E agora a gente vai registrar como presidente do motoclube, e vamos solicitar aquela moto, ou seja, é uma aeronave, como se fosse uma aeronave, já que está lá dentro, né? Pelo motoclube eu registro, ok? Venho aqui e vamos procurar a Versus, eu só tenho uma, então é mais fácil de não estar se confundindo, tá galera? Olha só, procuro ela aqui, olha aqui ó, seleciono e solicito e já chegou. Então, este veículo é o que está dentro do hangar, supostamente é uma aeronave, ok? Lembrando, vamos deixar aqui em última localização, para que nada dê errado, para que a gente, né, o segundo console ou amigo, não spawne em propriedade alguma, ele tem que spawnar aqui fora. Vamos entrar com este veículo lá para dentro da Los Santos, e é o mesmo esquema de estar fazendo o carro mod, que eu já trouxe aí algumas vezes, tá galera? Vamos lá, vamos fazer algumas modificações, tá? No veículo é obrigatório você fazer algumas modificações, tá? E para quem não sabe, tá galera, mesmo o veículo sendo moded, tá? A gente prefere colocar a cor, né, de comando. Por isso que é legal, você está indo fazer uma cor diferente, uma aeronave ou qualquer carro, vá lá, troque a cor do comando para você fazer o glitch, porque assim não marca a pintura. Exatamente, ok? Lá na frente, na hora que o veículo estiver pronto, eu vou mostrar para vocês a diferença que faz. Como eu vou usar a cor do comando, branca, puro white, então vai dar uma outra tonalidade, ok? Mas o que importa aqui mesmo é as rodas que a gente vai estar colocando. Olha só, então, nas rodas eu vou mexer simplesmente aqui nas faixas, né? Aqui, ó, tá? Vamos lá, eu vou colocar esta atômica e branca, confirmei, olha só. Agora eu vou em pinturas e na primeira pintura, né? Na primeira, na primária, eu vou colocar a cor do comando. Veja que é um puro white, por isso que a cor não vai pegar conforme eu queria. Vou comprar, vou colocar bolinha aqui para cancelar, vou ficar no menuzinho e vou ativar o netcourt. Vamos ficar aqui por 22 segundos, depende aí da internet de vocês, e aí o amigo vai logar. Passou os 20 segundos, eu aviso o amigo ou entro com o segundo console, tá? E aí o amigo está lá no modo história, eu sugiro que ele entra numa sessão solo, que é muito mais rápido. Então, o amigo imediatamente, ele já entra na sessão, ok? Ele tem que ser muito rápido para estar comprando a aeronave. Olha só, ele chegou aqui, tá? Em frente a Los Santos, rapidamente ele abre o telefone, vem aqui na World Stock e vai procurar a aeronave, que no caso aqui será um Tula, ok? Você tem que ter o dinheiro, obviamente. Tá? Então ele comprou a aeronave, vou colocar em câmera lenta, mas tem que ser rápido. É só para vocês verem que vai colocar em cima do versus, do quadriciclo, tá? O dinheiro saiu, olha lá que o dinheiro vai sair, tá galera? E aí a bolinha laranja carrega no canto inferior direito. Assim que carregou, setinha para baixo, ele vem no personagem do Franklin, tá? Confirma e vai para as nuvens e me avisa. Assim que ele estiver nas nuvens, eu clico com X para sair de dentro da Los Santos. Saiu aqui, triângulo para estar descendo do veículo, começou a carregar a bolinha no canto inferior direito, contem 1, 2, 3, 4 e ative o NETCUT. A bolinha laranja tem que parar de carregar no canto inferior direito, olha só, para mim parou, é porque deu certo, ok? A gente cai, obviamente, por causa do NETCUT, né? E aí a gente confirma tudo isso aqui e vamos logar novamente na nossa conta, ok? Então galera, infelizmente teve um... eu não gosto de falar isso, mas teve um demente gringo que postou lá no Seven Sims o método de fazer o glitch das fichas. O glitch que a comunidade de GTA inteira abomina, porque dá reset de contas sim e ban, né galera? Ban nervoso e o cara vai lá e posta usando o BF, ou seja, a Rockstar vai matar o método BF. Infelizmente vai acabar trajes, carros modedes e tudo mais aí, enfim. Já cheguei na sessão, então eu vou abrir o menu de interação, vou vir em veículos, tá? Vou vir aqui solicitar a aeronave pessoal e tá lá o meu Tula na primeira vaga, eu solicito, abro o mapa, porque ele vai spawnar na mesma posição que spawnou, né? Que spawna sempre aqui ó, na beirada do córrego, olha só, ele já spawnou aqui, ok? A gente não pode solicitar outro veículo pessoal, né? Porque senão vai sumir. Então eu vou lá no meu Cossatica e vou solicitar o meu Sparrow, o helicóptero, é... pra gente andar mais rápido, ok? Vamos lá? É galera, infelizmente vai acabar mesmo, porque a Rockstar não vai deixar barato isso aí. Infelizmente, é... já tava demorando demais pra isso acontecer. Já estava ruim o GTA, vai ficar pior ainda mais, ok? Principalmente para os gliteiros. Bom galera, cheguei aqui e vejam só galera, BAM! Pegou as rodas F1 do nosso quadriciclo. Como eu disse, a pintura ficou dessa forma, combinou, combinou, porque aquele veículo estava com o perolado, é... É... Secret Gold, mas como eu coloquei a cor do comando puro white, então deu esta combinação. Quem faz este tipo de glite, sabe o que eu estou dizendo aqui, ok? Mas está aí, aeronaves modedis, tá galera? Dá pra fazer com aeronaves, só que entrem dentro do hangar, ok? Então galera, espero que vocês tenham gostado desta dica. Não sei até quando vai estar funcionando o método BF, por causa disso que eu já falei, tá? Mas enfim, vamos torcer para que tudo corra bem. Like no vídeo, é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal, por este mundão lá fora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima rapaziada. Valeu demais galera. Tamo junto.